Uma instituição que se pretende ser aberta e internacional, que é o nosso objetivo, projetos como este são de extrema importância, porque a internacionalização não é só a Europa, a internacionalização é o mundo inteiro. Estes projetos permitem-nos fazer trocas com outros continentes, com outras instituições e sobretudo com instituições mais diferentes e com vivências mais diferentes. Portanto, ficarmos mais ricos. Este projeto foi antecedido já de visitas do Centennial College ao Politécnico de Setúbal. Já havia um conhecimento mútuo, prévio. O projeto foi desenhado com essa base e foi desenhado não só do ponto de vista de irmos visitar a outra instituição, mas de ir vermos também os parceiros da outra instituição. E, portanto, nós quando desenhámos este ICM, desenhámos logo em áreas que sabíamos que eram de grande interesse e que eram pontos de contacto entre os dois institutos. E daí que resultou que, quer quando fomos lá, quer quando os docentes do Centennial College cá vieram, visitaram não só as instituições e as cidades, mas também os nossos parceiros nas respectivas áreas. Bem, portanto, foi um programa de mobilidade em que nós nos candidatamos. Portanto, isto resultou primeiro de interesse mútuo em ambas as instituições incrementarem, portanto, o seu desempenho internacional, portanto, as suas relações internacionais. Começámos a criar, portanto, relações e submetemos este projeto, portanto, com o Centennial College em particular. A partir daqui começamos a notar que éramos muito semelhantes, portanto, em muitos aspectos. Tínhamos objetivos estratégicos semelhantes, apostar em áreas muito semelhantes, portanto, na área dos veículos elétricos e na área da aeronáutica. Foram dois aspectos muito relevantes para, portanto, ver, de facto, este projeto comum. E depois as coisas começaram a acontecer naturalmente. Então, houve, portanto, esta oportunidade de mobilidade, em que vieram cá os colegas do Canadá. Permite reunir sinergias, portanto, de ambos os locais. Permite, por exemplo, sou da área da aeronáutica, permitiu-me perceber o que é que eles fazem melhor na área da aeronáutica. Tive, por exemplo, num destes eventos, tive a oportunidade de estar junto dos painéis que fazem a avaliação dos cursos lá e perceber, de facto, como é que eles funcionam, a boa relação que eles têm com as empresas, como é que eles as estabelecem. E, de facto, isto são coisas que nós aprendemos, portanto, aqui e também transmitimos, portanto, coisas importantes para eles. Foi começar com o Chave de Ouro. E agora estamos na era da mobilidade virtual e, portanto, a imaginação não tem limites. continuaremos a colaborar na mesma. Portanto, este ICM começou com Chave de Ouro e irá continuar de outra forma.